E se eu te pegar é rã, eu te puxar é rã Eu vou fazer contigo o que o sapo faz com a rã E se eu te pegar é rã, se eu te puxar é rã Você vai ser minha princesa e eu vou ser seu Dom Luan Porto de bregada, eles que me ensinaram a ser assim De alívio na produções E já era de madrugada quando colei na balada Você tava muito louca, mais pra lá do que pra cá Com copo de bebida veio toda oferecida Veio toda exibida me chamando pra dançar Com quintas e trisões, com cara de bidona Do tipo cachorrona doida pra... Eu que não sou bobo, fingi que nem queria Pra falar a verdade, o seu nome eu nem sabia E se eu te pegar é rã, eu te puxar é rã Eu vou fazer contigo o que o sapo faz com a rã Se eu te pegar é rã, eu te puxar é rã Você vai ser minha princesa e eu vou ser seu Dom Luan Quebra, 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 quebra Se eu te puxar é rã, eu vou fazer contigo o que o sapo faz com a rã Se eu te pegar é se eu te puxar Você vai ser minha princesa e eu vou ser seu Dom Luan Vai ser daquele jeito E já era de madrugada quando coloquei na balada Você tava muito louca, vai falar do que pra cá Com copo de bebida veio toda oferecida Foi toda exibida me chamando pra dançar Com quintas intenções, com cara de pitona Do tipo cachorrona doida pra... E eu que não sou bobo, fingi que nem queria E pra falar a verdade, o seu nome eu nem sabia Quebra, 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 quebra Se eu te pegar é rã, eu te puxar é rã Eu vou fazer contigo o que o sapo faz com a rã Se eu te pegar é rã, se eu te puxar é rã Você vai ser minha princesa e eu vou ser seu Dom Luan Se eu te pegar é rã, se eu te puxar é rã Eu vou fazer contigo o que o sapo faz com a rã Se eu te pegar é rã, se eu te puxar é rã Você vai ser minha princesa e eu vou ser seu Dom Luan DJ Michael Jonathan, de Rio Bardo, Minas Gerais Aham, aham, curto de pegada As paredes se balançam Venha E eu vou ser seu Dom Luan